Você pediu e eu voltei com mais uma análise de conta do Mercado Livre. Lembrando que você sempre pode comentar aqui embaixo, deixando qual conta você gostaria que eu analisasse de loja oficial. A ideia do quadro é a gente conseguir desmistificar de que tudo é perfeito dentro das lojas oficiais que você vai aprender. Então vem pra tela agora comigo. Hoje a gente vai analisar a Apple, é isso mesmo. Então vamos olhar se a Apple tá fazendo o jogo bem feitinho como deve ser feito. Selecionei um anúncio que não é catálogo, afinal não tem como a gente analisar um anúncio de catálogo porque ele não é criado muitas vezes pela própria marca, é criado pelo Melio ou por outros vendedores. Então bora visualizar esse anúncio. Tem bem pouca venda porque não é o anúncio principal, senão ele estaria no catálogo. Mas foi um anúncio feito pelo representante da loja oficial da Apple. Quando a gente olha o número de fotos, bem legal, em quantidade de foto, qualidade de foto, né? Então trazendo bastante detalhes. Talvez eu traria esses diferenciais um pouquinho mais pra cima. Afinal, a gente já tá deixando bastante foto dos modelos aqui. Dificilmente alguém vai chegar até essas fotos adicionais, né? Que são fotos interessantes também pra poder chamar atenção. Aqui do outro lado a gente tem, na minha visão, um título que poderia ser um pouco diferente. Esse título ele tá totalmente travado no modelo e no tamanho, né? No espaço disponível dentro do HD desse... Acho que é o HD, vai o HD no celular também, né? Dentro desse HD desse celular, tá? Então eu tiraria o 250 GB aqui. Não colocaria ele aqui, traria ele como uma variação. Lembrando, né? Que a cor também poderia estar numa variação. E aí aqui a gente sente falta de alguns termos, como smartphone, como celular, como outros termos que poderiam ser utilizados. Afinal, eu só vou aparecer pra busca de iPhone 14 Pro, Apple. Que são os termos que eu tô utilizando. Então eu não gosto de utilizar um título tão restrito e tão fechado assim. Porque mesmo sendo a Apple, não vende, né? Lembrando que aqui provavelmente é um representante, né? A própria Fast Shop fazendo anúncio e representando a Apple como loja oficial. A gente tem os termos aqui. Ficha técnica bem preenchida. Certinho, completo. Faltou o Pro aqui na linha, mas já tá no título. Então já tá servindo pra parte de baixo. Mas a ficha técnica tá bem detalhadinha. É uma ficha bem extenso, ó. 100% preenchida. Aqui ponto positivo pra Fast Shop. E quando a gente olha pra descrição, eu acho que eles pegam... Lógico que tem aqui, né? A preocupação da marca com falar que não entra em contato. Não autoriza a retirada nas lojas e etc. Não realiza entregas. Mas ao invés de descrever o produto, se a gente olhar, isso deve causar muito problema pra eles. Eles poderiam estar usando uma GoBots ou algum automatizador de mensagem. Porque assim é só problema no início da descrição dele. E depois que eles falam realmente do iPhone, eles falam sobre essa qualidade. Um ponto que eu acho que falta aqui é realmente destacar o celular novo. O mesmo tipo do anúncio já sendo novo. Mas um anúncio isolado, né? Um anúncio que tá aqui. Ele não tá muito claro porque ele não tá dentro de um catálogo. Então isso também é um ponto importante. Outro ponto que a Fast Shop perde, assim como vários dos grandões, né? E aqui a Fast como loja oficial da Apple. É que essa oferta não é pro Pilmit. Por quê? Eles usam a logística própria. Pool é um dos critérios de relevância mais importantes. Então assim, Ale, consigo ganhar da loja oficial da Apple dentro dos produtos? Primeiro que se a gente voltar aqui, né? Tô usando a extensão do robô, consigo já ver aqui, ó. Itens de catálogo, itens de catálogo, itens de catálogo. Na extensão do lado de fora eu já vejo. Tem muito catálogo. Catálogo é preço e outras condições, como logística, também pra você ganhar a posição. E o segundo ponto é que sim, dá pra engolir a Apple porque esse anúncio aqui não tá 100% como deve ser. Fechado? Gostou da análise? Comenta aí. Se você quer ter outra marca sendo analisada também, comenta aqui. E vamos juntos acelerar. Se você quer ter outra marca sendo analisada também.